Música Alô amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21 Carlos Roncoza, número 304 O Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, vida de bar dos dois lados do balcão Aqui tem o melhor happy hour da cidade, eu recomendo, olha, bolinho de bacalhau O bacalhau a box, pastelzinho, pastelzinho com presunto e queijo O pastel de aquele napolitano é queijo, tomate e orégano Isso aí o Roberto Aguiar já comeu uma meia dúzia antes do começo do programa E o Roberto Aguiar não gosta de uma caipirinha, não toma cervejinha, não toma vinho Mas eu gosto Então eu venho com o Roberto Aguiar, é o meu designator driver Eu venho com toda a segurança Enquanto não tiver, eu estou conversando, eu sou chegado ao presidente da Carris Qualquer hora vai passar aqui na frente o balada seguro Qualquer hora vai passar aqui também o balada Qualquer hora vai sair o balada aqui Mas enquanto não tem o balada por aqui Você pega o melhor motorista que tem na cidade O mais seguro, o motorista de táxi Liga a operadora de teletáxi, pega na sua casa, no seu escritório Você vem com seus amigos, tá? Se todos querem beber, não tem problema Venham de táxi Ou se tem um que vem de cara, como o Roberto Aguiar Venha com ele, ele é o sorteado da semana Curta a vida numa boa, mas não jogue a vida fora Por causa do álcool Porque álcool e direção não combinam Meu convidado de hoje é É o neto do saudoso Mendes Guiberti, ícone do jornalismo gaúcho e da política aqui do Rio Grande do Sul E filho do ministro Jorge Alberto Mendes Guiberti, filho Que vai bater um papo conosco hoje aqui no programa.net Pablo, primeira coisa que eu quero te perguntar O que é nascer numa família Que estava sempre envolvida Jornalismo, política e direito também Porque o avô e o pai são advogados Militaram muito nesta área A família também Tu acabou virando advogado Como é que é viver, nascer, respirando política e direito? É complicado, né? Primeiro, boa noite aos ouvintes Satisfação de estar aqui no programa É complicado Porque a gente não tem muito tempo de conviver junto com a família Convivíamos pouco A gente só tinha final de semana pra conviver juntos E todo esse tempo que a gente podia conviver junto Final de semana, a gente se agarrava ao máximo Então a gente fazia viagens juntos Um moço de família E era sempre esse papo de política, direito Tanto é que todos os meus irmãos hoje são advogados Minha família toda é advogada E tu vai me dizer que todos são gremistas também? Todos são gremistas Que barbaridade Não sei por que Isso é coisa do Sérgio Zimmerman Que eu só entrevisto gremistas O Roberto Aguero, faz favor Eu tenho que equilibrar a coisa Eu tenho que botar colorado também E o futebol, como é que era na família? Porque o velho Mendes Guiberti também esteve envolvido na Copa do Mundo Sabe como é que é o futebol, né? Eu joguei muito tempo no Grêmio Eu joguei até os 97 no Grêmio Até o juvenil Então eu vivi muito dentro do futebol Minha vida era só futebol Saí do Grêmio Eu tive uma experiência pela Juventude Então eu rodei Mas tu chegasse a jogar no Juventude? Cheguei a jogar, joguei Fiquei três meses no Juventude Mas não aguentei aquela vida de concentração Hora pra comer, hora pra acordar Sem estudar, é difícil E aí resolvi voltar aos estudos E daí fizesse direito, hoje tá formado Hoje tô formado em direito E vem cá O Mendes Guiberti, o pai Ele é uma lenda viva no Rádio Gaúcho Ele participou de vários eventos históricos Como é que era conviver isso aí? Tu dissesse assim Durante a semana é muito afastado Mas no final de semana viviam intensamente a família E se conversava isso que tava acontecendo na política Pô, teve uma época difícil ainda Que o teu avô era mais jovem A época da ditadura Depois veio a abertura Depois o Jorginho, teu pai Começou a seguir a carreira do pai dele e do teu avô Se conversava muito isso aí? Eu convivi muito pouco com meu avô Pra falar sobre esses assuntos Porque quando a gente convivia com ele A gente era mais jovem Então ele não entrava nesse assunto conosco O tempo que a gente tinha pra ficar junto Era lazer, extremamente lazer Então era jogar futebol Era brincar de esconder Brincar de pegar Brincadeira de decorar Meu avô adorava fazer uma brincadeira De decorar frases Ia dizendo as palavras E a gente ia decorando e decorando Então a gente nunca pôde Vivenciar a experiência do meu avô Por ser pequeno na época Pablo, o que te motivou pra entrar na política? Trabalhar Ajudar as pessoas Isso foi muito legal Conviver com meu pai Sempre querendo ajudar as pessoas A amizade que ele tinha com os amigos Ele é um cara amigo dos amigos Então isso motiva quem tá vivendo lá Tu quer fazer também Então o que me motivou foi Ajudar as pessoas Ajudar a construir Porto Alegre A fazer parte da história da cidade que eu nasci Pablo, outro dia eu conversava com o Sérgio Zimmerman E tá acontecendo um fenômeno na política Que é muito bom Que vários jovens Apesar de tudo isso que falam dos políticos e da política Vários jovens estão se interessando De todos os partidos políticos A gente vê, tu deve conhecer Vários amigos teus Até de outras agremiações partidárias Que não O partido que tu pertence O PMDB Que também estão se interessando Por política O que que tá acontecendo com essa juventude Numa coisa que até a pouco era desacreditada Todo mundo falava mal da política e dos políticos A juventude A política é um assunto apaixonante Depois tu começa a viver a política Tu começa a gostar de política Mas eu não vejo muito por esse lado não Eu ainda vejo Que os jovens ainda não se interessam Da maneira que deveriam se interessar pela política Tenho uma experiência Agora vivida Carnaval Passei no Rio de Janeiro com os amigos Com os amigos Todos formadores de opiniões E no meio surgiu a conversa Que as pessoas que não sabiam nada de política Que não se interessavam Não sabiam nem quem tinham votado Nas eleições passadas Então O mesmo motivo que tem um grupo Querendo o jovem entrar pra política Também a gente tem que trabalhar isso Pra que cada vez mais os jovens Estejam envolvidos na política Acho que ainda não tem O jovem ainda não tá com esse conceito Totalmente formado Obrigado, Pablo Muito obrigado pelo espaço Agradecer E dizer que tô motivado Pra trabalhar em prol de Porto Alegre Queria convocar meus amigos As pessoas que me conhecem E que acreditem No meu trabalho Que motivação não vai faltar Nós vamos a um rápido intervalo E já voltamos Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia Espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aperta o Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro Um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção para o seu happy hour Traga seus amigos Venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 Em Porto Alegre Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 Voltamos com o programa Ponto NET Aqui no Box 21 Vida de Bar dos dois lados Do balcão do meu amigo Fernando Soares Brandão que está aqui do meu lado O que eu vou fazer? Ele é gremista, né? Não tem o que fazer Um gremista e um colorado Não dá um grenal Não dá um grenal Porque aqui nós vamos falar De outros assuntos Fernando Brandão, tudo bem? Tudo bem Fernando Ano de 2012 Estamos aí começando já Entrando outono Inverno O que que vem no Box? Nessa época do ano Que está muito apetitoso Não deixamos de saborear, né? As cervejas especiais aqui do Box O sanduíche aberto do Box 21 Nós temos os espumantes E a tua carta de vinhos Maravilhosa Tudo isso acompanhado De um designator driver, né? Para não ter problema, né? Porque bebê de direção Não combina E se precisar do motorista Tu liga, né? Chama o melhor motorista da cidade Que é o motorista de táxi Tudo bem, Brandão? Tudo bom, Nath? Estamos aqui Na realidade Com a única ressalva De que o ano começou em janeiro Para nós Janeiro e fevereiro Fazem parte do calendário gastronômico Embora as pessoas se acostumem Com a ideia De que o ano de verdade Só começa em março Mas no dia a dia do Box As coisas começaram em janeiro Já teve o mês de janeiro Bem animado Fevereiro foi o mês mais curto Com os feriados e o carnaval E agora na realidade A gente sente muito mais O reflexo do retorno Das pessoas da praia Da dificuldade maior No trânsito de Porto Alegre Mas já dá andamento As coisas do Box Dentro da perspectiva Do ano de 2012 Que é o ano de consolidação Para nós É o meu quarto ano Na frente do Box 21 E vamos ver se a gente consegue Levar o ano a bom termo E o nosso quarto ano De parceria, né? Também é verdade Mas o Brandão Eu percebi Que nós não estamos mais No verão Que hoje eu cheguei Só estou chegando em 15 minutos E levei 45 Só botei mais meia hora Para chegar É, esse é o primeiro Evento observável, né? É impressionante A diferença que faz Principalmente uma coisa Que eu acho fantástica As pessoas sempre acham Que o problema está em outro lugar É quando você observa O que acontece nos colégios Nós acabamos de passar Três meses Em que as ruas Onde ficam os principais Colégios de Porto Alegre Dava para transitar Eram coisas normais Agora elas são ruas anormais E é interessante Que lamentavelmente Não há nenhuma diferença Se nós estamos falando De uma travessa Pequena Onde fica um colégio Ou se nós estamos falando Da Avenida Nilo Pessanha Não O comportamento é igual As filas duplas e triplas São iguais O congestionamento Na hora da entrada Da saída É o mesmo As mesmas pessoas Que reclamam Da dificuldade no trânsito Na hora de levar E buscar seus filhos Nos colégios Elas se comportam Como se a rua fosse Ah não Mas é só um instantinho E ficam aquelas Congestionamentos monstruosas A imobilidade urbana Manifesta naquele momento E o pior Não é nenhum evento raro Não é uma Copa do Mundo Que vai acabar Depois a voltar ao normal Não Todos os anos Se repete a mesma história Essa sensação que você tem É que como Na maioria dos casos Os colégios aumentam As turmas O problema só tende A ficar maior ainda E a educação das pessoas No trânsito Porque acham que são Os donos de tudo Como nas estradas E rodovias Eles acham que Eles são donos da estrada Outro dia Eu vinha literalmente Brandão Eu vinha na velocidade 110 km por hora Na freeway Na pista do meio Daí um cidadão Resolveu passar Me ultrapassar Só que tinha um cara À esquerda À 110 E o da direita A pista da direita Nesse falo O pessoal vai um pouquinho Mais devagar De vez em quando Quando não é a pista Melhor para ir O cidadão esse Que estava numa caminhonete Ele resolveu passar Entre eu O meu veículo E o outro veículo Que estava na pista da esquerda O que ele fez? Ele jogou o da esquerda Para um lado E eu para o outro E se eu não deixo passar Ele passava por cima Então esse tipo de gente Existe aqui E se esse cara É multado É pego pela polícia Numa blitz O que acontece? Acontece aquilo Que a gente sabe Ele é o vitimizado Ele se acha vítima E fica bravo Porque multaram ele Agora sendo um país De primeiro mundo Para onde ele vai O Brunão? Para a cadeia Eu acho que na realidade A gente tem Questões distintas Uma coisa que independe De trânsito De qualquer outra questão É que E eu lamento Essa visão É uma visão Um pouco pessimista Mas eu acho que As nossas gerações E as gerações Que vieram depois de nós Elas se tornaram Cada dia Menos tolerantes Em primeiro lugar E mais egoístas Então aquela história A tolerância é isso Eu estou Na caminhonete do ano Com Uma tropa de cavalo Mas ok Espero o cara Sair da frente Eu tive a ocasião Quando eu fui renovar Minha carteira de motorista Alguns anos atrás E era Necessário fazer As três aulinhas Eu fui lá Fazer as minhas aulinhas E eu tive um instrutor Muito bom Um dia perguntado Sobre isso Pô, mas eu estou Lá na estrada Já estou no máximo Na velocidade Na pista da esquerda Eu tenho que ir para a direita E o cara disse Olha, não interessa Que velocidade está Vai para a pista da direita Deixa o cara passar Porque esse cara Que está atrás de ti Em excesso de velocidade Ele não liga para o excesso de velocidade Ele não vai ligar Ele periga passar por cima de ti Então o procedimento é esse Quer dizer Te preocupa Sai da frente Deixa o alucinado passar E vamos em frente O grande problema que a gente tem É exatamente Aquela noção que todo mundo fala As pessoas se tornam intolerantes Ninguém quer dar espaço Ninguém quer ceder a vez E já que elas são intolerantes A única contrapartida Que você tem para isso É a punição Mas como a gente sabe Que a punição não acontece E muitas vezes Ela vem muito tempo depois Há quanto tempo Você não vê Um sujeito Que anda Te ultrapassa Pelo acostamento Ou que ultrapassa Em excesso de velocidade Pelo outro lado Separado por uma viatura Da polícia rodoviária E ser multado O nosso próprio aparelho repressivo Ele andou para trás Ele virou uma coisa assim É o policial escondido Com um radar O Caetano e o Pardal Aquela ação policial De agir em cima Do mal feito Agora a transgressão Virou mal feito Ela desapareceu É muito raro Você assistir isso acontecer Não sei se o problema De falta de equipamento Se há uma orientação Ou se é para não Tornar o próprio agente de trânsito Exposto a algum tipo de represária Porque a verdade também é essa As pessoas se julgam Não só vitimizadas Mas também se julgam No direito de lá E agrediu o agente de trânsito É um negócio complicado Mas o fato é que Dirigindo o trânsito Se tornou uma coisa A cada dia mais complicada E eu acho Direção defensiva Hoje não é só na direção É no próprio comportamento Na reação Para evitar esse tipo De incidente de trânsito Eu era pequeno Meu pai já dizia uma coisa Que vale até hoje Meu falecido pai O Ney Alves Pereira Ao dirigir Cuide dos outros O papai do céu Cuida da gente Cuide dos outros É mais ou menos isso É mais ou menos isso Eu acho que Se você se prevenir Contra o que pode acontecer Na realidade Hoje a direção Principalmente na estrada Ela virou um exercício De premonição O que aquele louco Pode fazer Que põe em risco A minha integridade Do meu carro Da minha família Das pessoas que estão comigo Então passa a ser Um exercício de premonição Como é que eu faço Para tentar adivinhar O que pode acontecer De ruim E me prevenir Dessas coisas Mas vamos lá Já falamos de trânsito Uma coisa que incomoda Todos nós Nós temos aqui no Rio Grande do Sul Mais de 750 mil veículos É isso? Não, não Isso é Porto Alegre 750 mil veículos em Porto Alegre É muito carro, gente É quase um carro Para cada duas pessoas Que nós temos em Porto Alegre Então não pode dar certo Tem muito carro Nós privilegiamos o transporte individual Em todo o Brasil Nos anos 60 Início dos anos 70 O governo Orientação foi O modal individual Sob rodas Em vez de investirmos Em metrô Em trens Nas hidrovias Nas aerovias Em sistemas De transporte Coletivo Usamos Achamos que éramos Os mais poderosos Do mundo E quisemos imitar O modal americano Botar carro na rua Sem rodovia Orlandini É um pouco pior O modal americano Ele é muito superior ao nosso Porque existe uma Subdivisão Dentro dessa discussão Que eu acho que no Brasil Não se faz Que é o seguinte Uma coisa é você privilegiar O automóvel Então Eu tive a oportunidade De morar dois anos Na Califórnia Que é um estado americano Que privilegia o automóvel Mas mesmo dentro Do privilégio Para o automóvel Numa autoestrada americana Você tem A parte mais rápida Da estrada É preservada Para veículos Que tem mais de um passageiro Dentro Tem a camarazinha ali Cuidando Não Tem a camarazinha não Se você entrar ali Só o motorista Em seguidinha Você vai ser visitado Você vai participar Daquela série filmada Vai participar Daquela série filmada Do X Vai aparecer um cara Da Califórnia Hacker Patrol Vai te mandar parar E vai te multar E não tem choro Então esse tipo de coisa É que eu acho Que eu sinto falta Quer dizer É aquela visão De que olha Você não vai fazer Porque você sabe Que é errado Mas se por acaso Você esquecer Ou fizer Alguém vai estar lá Para te chamar a atenção E te corrigir E se te pegarem Com o bonequinho Flávio do lado Ali Vai em cana Não precisa nada disso É aquela história Qualquer um sabe O risco que está ocorrendo E as pessoas Na grande maioria Respeitam Essa que é a verdade Seja porque está certo Seja porque tem medo Da multa Mas acaba respeitando E a única maneira De fazer Porque com a quantidade De veículos Que eles têm Nas estruturas viárias De lá Se não fosse assim A carnificina Ia ser absurda Fernando Brandão Falamos bastante De veículos Estradas Trânsito E agora vamos falar Um pouco de Box 21 O que temos nesse inverno O que temos nesse outono Já que tu dissesse Que o verão Foi bom para o Box Esse quarto ano O que temos nessa época Na realidade O que a gente costuma fazer Todo ano É uma revisão Do cardápio Uma revisão Da carta de vinhos Então a gente Tira e põe Pratos Dos petiscos Aos pratos Mais substanciosos A gente revê A carta de vinhos Adaptando Novas ofertas Do mercado A gente está fazendo Um esforço Com relação A carta de vinhos Progressivamente Aumentar A participação Nacional Na carta É um desafio Grande Porque A competitividade Dos vinhos argentinos E chilenos No Brasil É muito grande Então é difícil Você conseguir Encontrar Produtos de boa Qualidade Por um preço Competitivo Mas a gente Vem tentando fazer isso E vem conseguindo Gradualmente Aumentar Essa participação Também Refaz Troca fornecedores Na procura De novidades De coisas interessantes De novos Sabores Novos aromas Então esse é um trabalho Que se renova Todos os anos E que a gente Vem fazendo Esse ano De novo Sempre mantendo Aquela ideia De ter Uma cozinha Variada Sem perder A personalidade Eu uso Sempre o exemplo Se eu me criei Em Porto Alegre Num cenário Em que toda vez Que meu pai Queria comer Um bacalhau Eu era obrigado A comer comida Portuguesa Então isso é uma coisa Que a gente conseguiu Resolver Pode comer bacalhau Sem precisar Que a mesa inteira Coma bacalhau Que a mesa inteira Coma comida portuguesa Nada contra a comida portuguesa Eu sou neto de portuguesa Gosto muito Mas a ideia é que você Possa manter essa variedade Então aquela história Eu posso comer A minha bacalhuada E você está comendo Até o filé Aí do lado Sem problema nenhum Ou vice-versa Ampliando um pouco mais Ampliando um pouco mais A oferta Nos frutos do mar Agora a gente tem Alguns petiscos Com a base de carne De salmão Alguns pratos novos Usando o salmão Também Que já estava presente No cardápio Mas de uma forma Mais restrita Aumentando um pouquinho Os molhos Diferenciados Para os filés Que sempre foram De certa forma São o carro-chefe Do box Mantendo as cervejas Geladas Agora fica mais fácil Mantê-las geladas A Kidiaba Continua no cardápio? A Kidiaba A Mazembira Elas continuam Sempre que possível Fazendo parte do cardápio A 1983 também Sempre que o nosso amigo Hugo consegue Separar uma parte Da produção artesanal dele Para a gente Tê-la disponível Aqui no box Eu outro dia Estava andando na rua E que se você não sabe Quem é o Kidiaba É o algoz Do internacional Lá Em Dubai E o meu amigo Hugo Vink Comentarista esportivo Do site RicardoOrlandini.net Ele criou A Mazembira A 1983 E a Kidiaba E estava escrito Na rua Outro dia Muito bem escrito Kidiaba Forever Aquele garrancho O cara que escreveu Não sabia O que estava escrevendo Mas assim Os gremistas Conseguem isso Eles não comemoram Nenhum título Mas comemoram Muito bem A derrota Do esporte clube Internacional Não é gremista? Eu acho que não tem Problema nenhum Eu sou gremista Com muito orgulho E há muito tempo Mas no meu restaurante Você tem Kidiaba 1983 Tem a cerveja colorado Também tem Cerveja colorado Não tem problema Nenhum Serve para todos os gostos Serve para todos os gostos E são todas elas Muito gostosas Quantos rótulos Você tem hoje De cervejas especiais Eu não paro de contar Porque por exemplo Essa semana Na sexta-feira Eu tenho um contato Com um outro distribuidor De cervejas artesanais Onde a gente vai avaliar Mais três marcas Que são 18 rótulos De repente Varia muito Mas hoje tem em torno De 30, 35 rótulos E daqui a pouco sobe Daqui a pouco diminui Na medida da disponibilidade A gente vai aumentando Da demanda A gente vai acertando Tentando ver o que O pessoal gosta E continua tendo E o que não cola muito A gente vai girando Então tem desde as cervejas Porto Alegrenses Até as cervejas Alemãs e Belgas Passando um pouco Por todo esse cenário Bom, e olha que Vale a pena Para quem gosta de cerveja Cerveja de verdade Aqui no box Eu consegui ver Alguns rótulos E provar alguma coisa Que agrada a todo mundo mesmo Quem gosta da cerveja Mais encorpada Até as cervejas mais leves A mudança no mercado brasileiro De cervejas Ela nos trouxe Uma coisa muito interessante Para quem gosta de cerveja Evidentemente Que é uma variedade De sabores de cerveja Muito grande Para quem até Dez anos atrás Só tinha Basicamente Um tipo de cerveja Ou dois A cerveja clara E a cerveja escura Hoje você tem Algumas dezenas De cervejas diferentes Em cada uma Dessas categorias Então dá para você Ficar procurando O sabor Que você gosta mais E a grande vantagem é essa O divertido Não é achar O divertido É ficar procurando Experimentar uma cerveja nova Hoje Outra amanhã E tentar sempre achar Aquela que casa melhor Com o prato Que você está comendo Naquele momento Que faz a famosa Harmonização mais adequada Com a emoção Que você está sentindo Naquele momento Com a temperatura Que está fazendo Aqui fora Ou lá dentro Então tudo isso Te dá uma variedade De combinações Fantásticas E a cerveja É um alimento Muito rico Independente de ser Uma bebida Então dá para jantar Só a cerveja Eu não aconselho Pode comer um petisco Ou um prato junto Mas dá até para você O famoso pão líquido Dá até você comer Comer a cerveja Numa boa E você tem então Cervejas mais encorpadas Menos encorpadas Mais alcoólicas Menos alcoólicas Mais pesadas Mais leves E dá para se divertir Nesse meandro aí Brandão Eu gostaria que tu me falasse Um pouco do teu público Tem um público variado Tem os esporádicos Mas tu tem uma turma Que está aqui Tem uns que estão De segunda a segunda Parece que o pessoal Dorme aqui dentro Tem já Tem outros que tem Mesa exclusiva Tem outros que vem Estão toda segunda aqui Estão toda terça Estão toda quarta Estão toda quinta Essa fidelização Desses clientes Que tu está aqui Entrando no quarto ano E eu ao teu lado Eu vi Esta fidelização Esses clientes Que estão Constantemente no bloco Na realidade Essa questão da fidelização Ela é muito interessante Eu acho que a gente tem Que aprender com os clientes Que a escala de tempo De cada um é diferente Eu acabasse de falar Tem gente que vem todo dia Tem Temos clientes Que vêm aqui todos os dias Nós temos clientes Que vêm aqui Várias vezes por semana E eu tenho Outro extremo Eu tenho clientes Fieis Que vêm aqui Uma vez por ano Tem cliente Que chega aqui Para quem conhece A história do box Há alguns anos atrás O box funcionava Na Quintino Bocaiúva No orto mercado Da Cobal Daí o nome Box 21 Então tem clientes Que chegam aqui E dizem Não, eu sou cliente Lá do box Desde o tempo Da Quintino E saí Quanto tempo Vocês estão aqui? Olha, vamos Para o sétimo ano Aqui Então o cara é cliente Há sete anos Mas ele só veio aqui Lá no outro endereço Então na realidade A ideia é Seguir A visão De uma comida simples Mais saborosa Boas bebidas Um tratamento acolhedor E um lugar Onde você pode vir A qualquer hora Matar a fome Matar a sede E se divertir E um bom bate-papo Que o pessoal Tem papo aí Para muitas histórias Para isso A gente depende Das visitas Precisamos de Gremistas e colorados Precisa da flauta E de gente De todas as Origens filosóficas Religiosas Políticas Para ter essa coisa Essa palavra Que ficou um pouco Perdida no tempo O famoso Congraçamento Que é aquela brincadeira Vale a piada Quando tu passes aqui Todo mundo já brinca contigo Os caras mais antigos Já te conhecem E aí brincam com o futebol Brincam com o programa É a mesma coisa Quer dizer Na realidade Aos poucos Isso aqui se transforma Numa grande família De novo Família que tem Os filhos mais próximos Os filhos mais distantes Aquele tio que aparece Sempre Aquele tio que não vem nunca Mas é uma grande família Que se reúne no boxe Nas mais diversas circunstâncias Com as mais diversas Ideias e visões de mundo Brandão Vou te dar uma bola Nas costas aqui Para encerrar o programa Nesse quarto ano de boxe O que que tu destaca Na mudança da tua vida? Olha Para mim o fundamental Foi Além do Óbvio Mudança de horário Foi a visão Que eu desenvolvi De uma série de coisas Que eu enxergava Pelo prisma do cliente Que hoje eu enxergo Pelos dois lados Eu Tento manter A minha visão De proprietário Do restaurante Sem perder A visão que eu tinha De cliente E esse para mim É o grande desafio É tentar encontrar Uma forma de harmonizar Essas duas coisas De fazer aquilo Que muitas vezes Você espera Como cliente Que seja feito E que Para o dono Do restaurante Para o dono Do bar Pode parecer Mais difícil Ou pode parecer Menos óbvio Então Para mim O grande desafio E até certo ponto Bem sucedido Até o momento É manter Essa visão De que não dá Para perder A conexão Dos dois lados É aquela brincadeira Que tu repetes Volta e meia Quando fala Vida de bar Dos dois lados Do balcão A ideia é exatamente essa É não perder A conexão Com os dois lados Então É uma coisa Que eu não tinha Quatro anos atrás Eu só tinha a visão De um lado Obviamente Nesse tempo Eu desenvolvi fortemente Do outro lado Então hoje O objetivo É não perder A visão do lado Do cliente Para conseguir fazer Com que as coisas Cresçam de maneira Adequada Cresçam de maneira Harmônica Com os desejos Dessa grande família Que são os clientes Do Box 21 Os amigos Que a gente tem aqui Obrigado Esse foi Fernando Soares Brandão Proprietário aqui Do Box 21 Meu amigo Já há muito tempo Militamos na área Da tecnologia Este é o ponto Ponto net Do Box 21 Do Box 21 O Box 21 O Box 21 Do Box 21 Legenda Adriana Zanotto